O acidente aconteceu na G.O. 319 em Nova Fátima. O carro bateu na traseira de um trator que estava na via, capotou e pegou fogo. O motorista morreu na hora. O vídeo gravado logo após o acidente mostra as chamas. O corpo de bombeiros foi acionado por volta de 7 horas da noite. A vítima presa em ferragens com um incêndio. Nós chegamos aqui em torno de 6 minutos e pegamos ainda as chamas. Nós conseguimos apagar as chamas, mas infelizmente não conseguimos salvar a vida da pessoa, porque as chamas eram muito intensas e a pancada também foi muito forte. Segundo as informações do corpo de bombeiros, o motorista do carro e do trator vinham na mesma direção, sentido Aparecida de Goiânia. E é suspeita de que o motorista do carro não tenha visto o trator por causa da falta de visibilidade. O trecho da rodovia ficou interditada durante 4 horas. O corpo de bombeiros jogou serragem no asfalto por causa do óleo que ficou na pista. O homem que dirigia o trator não ficou ferido. Nós chegamos aqui, ele estava no local próximo ao trator. Por motivo de segurança nós retiramos ele daqui, mas ele não fugiu não. Ele assumiu que estava dirigindo mesmo. E aí a polícia técnico-científica vai de fato apurar as causas do acidente.